E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da filha de Antony Garotinho para ter acesso ao relatório de viagens do ex-governador Sérgio Cabral. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. A Secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho, queria ter acesso às informações da Polícia Federal sobre entradas e saídas do país do ex-governador Sérgio Cabral entre os anos de 2007 e 2012. O Ministério da Justiça já havia negado o pedido. Aqui no STJ, Clarissa Garotinho afirmou que o órgão não poderia negar as informações sobre viagens de um agente político durante o exercício do mandato, já que os dados seriam de interesse de toda a população do Estado. Mas na primeira sessão, o relator, ministro Benedito Gonçalves, concordou que essas informações são de natureza pessoal e que a divulgação iria violar o direito fundamental à privacidade e à intimidade.